Bom dia pra você, agora são 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta quarta-feira começa agora. E a forte chuva desta terça-feira causou alagamentos, uma árvore tombou e acidentes de trânsito foram registrados. O repórter Juscelio Paiva tem as informações. Foi isso mesmo, o temporal que atingiu a capital na noite desta terça-feira, deixou estragos e causou transtornos à população. Aqui na Praça 14, na Zona Sul, esta árvore tombou entre as avenidas Leonardo Malcher com a Visconde de Porto Alegre. Parte da calçada ficou completamente destruída. Na manhã desta quarta-feira, os funcionários da AC Música ainda trabalhavam para a retirada do oitizeiro. Os agentes do Manaus Trans também tiveram que fazer alguns desvios no trânsito e as rotas de ônibus do transporte público tiveram que desviar pelas ruas adjacentes aqui do centro da cidade. Todo mundo que veio pela Leonardo passou a acessar a Duque de Caxias e os ônibus da Duque pegaram até fé, até a Major Gabriel. E de lá voltaram a acessar a Leonardo Malcher. Já no Beco São Paulo, no Crespo, também na Zona Sul de Manaus, pelo menos 20 famílias tiveram as casas alagadas em decorrência da forte chuva que atingiu a capital. Segundo os comunitários, a madrenagem de um esgoto causa constantes alagamentos naquela área. Os moradores fizeram um vídeo e encaminharam a reportagem para mostrar aí os transtornos que eles convivem neste período de chuva. Apesar da chuva intensa durante toda a noite e madrugada, o corpo de bombeiro informou que apenas uma ocorrência foi registrada. Um acidente de trânsito com duas vítimas presas em ferragens na zona leste da capital. A Defesa Civil do município informou também que apenas dois chamados foram feitos por conta de alagamentos. Um no bairro da Cachoeirinha e o outro no centro aqui da capital, todos na zona sul de Manaus. Eu volto com você ao estúdio. Os moradores do Dom Pedro, na zona centro-oeste da capital, estão assustados com os casos de violência no bairro. Sábado passado, uma família ficou refém de assaltantes. Andar por aqui, só bem acompanhado. Sidney é adestrador de cães e, nesse fim de ano, tem trabalhado bastante. Sete residências, sete. Só para você adestrar? Sim, só para me treinar. Todos os proprietários disseram que é por um motivo de segurança mesmo. Um motivo de segurança, principalmente. Eu treino o básico e depois treino a questão de segurança, a questão do ataque, né? A onda de assalto por aqui está tão grande que o jeito foi apelar para os cachorros adestrados. A avalanche de crimes fez vítima à família que mora nesta casa. Foi no último sábado. Três bandidos entraram e fizeram todos reféns. A polícia foi chamada, os suspeitos, presos. Por sorte, ninguém ficou ferido. Esta aqui é a rua Martim Afonso, onde aconteceu o assalto com refém que você acabou de assistir. Os moradores daqui estão com tanto medo que decidiram fazer até um grupo no WhatsApp para trocar informações sobre segurança. O grupo recebeu o nome da própria rua. A ideia do grupo foi se proteger realmente. Um protegeu o outro, os vizinhos, porque já ninguém aguenta mais. Para a Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações, nesta época do ano, os crimes ficam mais comuns. A partir do momento que o tráfico de drogas é combatido, os criminosos de dentro da cadeia começam a se organizar e a mandar pessoas aqui fora cometam determinados crimes. A polícia militar diz que faz onda todos os dias na área, mas admite, as ações poderiam ser mais amplas. Especificamente no bairro Dom Pedro são duas viaturas. Eu acredito que suficiente, talvez não, até porque senão não estariam reclamando. Mas assim, dentro daquilo que nos é ofertado aqui para a unidade, para que a gente possa trabalhar, é um número razoável. No local, cresceu a quantidade de casas com câmera de segurança. Esta aqui tem quatro. Ângelo precisou fazer a mesma coisa na casa dele. Com uma diferença, contratou um serviço de segurança. Eu coloquei alarme. Isso é um custo para mim que mensalmente eu tenho que arcar para poder me resguardar o mínimo possível. Nesta empresa de segurança eletrônica, a frequência dos crimes tem feito o fim de ano ser lucrativo por aqui. Todo ano se repete essa época natalina de 50% a 70%. Não terminamos ainda o mês, mas já estamos sentindo essa demanda com toda certeza. A empresa tem mil clientes e monitora dia e noite cada movimento por meio desses monitores. O problema é que nem todo mundo pode pagar pelo serviço. Segundo a polícia, cada cidadão deve ter atenção redobrada para evitar os criminosos. Por exemplo, alguém chega numa faculdade 11 horas da noite, aí chega falando ao celular, chega olhando no WhatsApp e não presta a devida atenção nas redondezas. Mas as autoridades também vão tentar ajudar. Segundo o capitão Túlio, responsável pela área, uma reunião com os moradores deve ser o primeiro passo. Procurar trabalhar aquilo que nós temos de forma mais efetiva. Ver quais as dificuldades, os horários que estão ocorrendo. Enquanto isso, os pedestres se arriscam nas ruas perigosas e desertas do Dom Pedro. Vou com medo, né? Às vezes eu venho com meu filho, né? Vai para a escola também, mas a gente vai aqui, então tem problema para trás, para frente. E a polícia civil prendeu nessa terça-feira o último envolvido na tentativa de roubo com reféns no sábado no Dom Pedro. Para a polícia, Ilker Carneiro Alves estava dentro de um carro e dava suporte ao grupo que invadiu a casa. Ao perceber a chegada das viaturas, ele fugiu. O suspeito faz parte de uma quadrilha que cometeu vários assaltos a residências no Dom Pedro. E os deputados fizeram nessa terça a votação da lei orçamentária, a LOA, para 2017. Mais de 14 bilhões devem ser destinados a várias áreas, como saúde e educação. Foi uma manhã movimentada. Primeiro, os deputados conversaram com policiais militares e bombeiros. Discutiram o reajuste salarial e a promoção da categoria. Essa situação da polícia militar é uma situação diferente. Eles têm uma reivindicação, que nós tínhamos a informação de um valor, e agora eles trazem uma outra realidade. E dentro dessa realidade, nós vamos buscar uma convergência, dentro das possibilidades e os números que nós temos, para que nós possamos convergir numa ideia de também contemplar a polícia militar dentro da realidade. É ela que define quanto o governo vai gastar ano que vem e como. A proposta encaminhada pelo governador recebeu 736 emendas parlamentares. Cada deputado pôde escolher onde serão aplicados cerca de 5 milhões e meio de reais do orçamento. Mas eles foram obrigados a destinar 12% para a saúde e 25% para a educação na capital e no interior. Essa foi a primeira vez que houve uma votação com emendas impositivas, que dão poder ao Legislativo para participar da gestão dos recursos públicos. Os parlamentares vão indicar quais obras e os setores que serão atendidos. O acompanhamento vai dar principalmente através do próprio proponente da emenda. Ele que vai ser a pessoa que vai estar trabalhando para que esses recursos possam ser destinados ou a uma instituição, ou a um hospital, ou uma escola, ou uma prefeitura, ou seja qualquer outra instituição. O orçamento previsto para 2017 é de 5% a menos que o orçamento desse ano. A emenda tem que caber dentro do orçamento, ela tem que sair de um outro lugar. E quando você cobre um santo, você descobre o outro. E isso foi feito, a meu ver, com toda a responsabilidade por todos os deputados. Essa é a última semana de atividades na Assembleia. Na quinta-feira, está prevista a votação para a presidência da Casa. São pelo menos oito candidatos. As articulações começaram há cerca de dois meses. A bancada de oposição demonstrou interesse em lançar três candidaturas. A discussão sobre a reforma da Previdência continua em Brasília. E aqui na capital, muitas pessoas têm ido ao INSS em busca de informação. Nas agências do INSS, muita gente em busca de informação e preocupada. Eu tenho a minha família, como é que eu vou sobreviver, né? Porque eu não posso trabalhar, porque eu estou fazendo tratamento. Faltam dois anos para a dona Luzia se aposentar e ela teme não conseguir. Falta pouco tempo. Eu trabalho desde os 18 anos. A preocupação faz todo sentido, porque a reforma da Previdência vai trazer muitas mudanças. Duas delas têm a ver com o tempo de contribuição e a idade para se aposentar. A idade mínima para homens e mulheres se aposentarem vai passar para 65 anos. E serão pelo menos 25 anos de contribuição. A mudança vale para todos os trabalhadores de setores público e privado. Até trabalhadores rurais e agricultores. Só os militares ficam de fora. Não é razoável imaginar um professor com 65 anos à frente de uma classe do ensino infantil. Assim como não é razoável exigir de um policial com 65 anos ainda estar trabalhando. Esta advogada diz que as perdas são grandes. As pessoas que tinham, por exemplo, que contribuir 12 meses para se aposentar ainda, após a aprovação da PEC, elas terão que contribuir mais 50%. Ou seja, se faltavam 12 meses para me aposentar, eu vou ter que contribuir 12 meses mais 50%. O equivalente a 18 meses, não mais 12 meses de contribuição. Mas quem está prestes a se aposentar terá direito garantido, segundo o INSS. Os direitos adquiridos serão preservados, então eles não precisam se deslocar nas agências da Previdência Social. De fato, nós identificamos um aumento em torno de 20% a 30% nas agências. A justificativa da Previdência é de que a reforma vai trazer economia para o governo e de que há um rombo de 146 bilhões de reais. Mas há quem diga que não há déficit e sim sobram 53 bilhões. A reforma ainda tramita em Brasília. Precisa ser aprovada em dois turnos na Câmara e em dois turnos no Senado para começar a valer. São 10 horas e 10 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco às 10h50 no programa agora. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho